Música Meus olhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos Tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos Tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau